O senhor quando chegou em Jacareí, aí passam-se os anos, o senhor frequenta a sociedade, entrou no rótere de Jacareí, maçonaria também, hoje o senhor tem o grau mais alto da maçonaria. Eu queria que o senhor falasse sobre os amigos que o senhor fez na cidade, a importância desses amigos para o senhor e a família que o senhor formou aqui em Jacareí também. Bom, são duas coisas, né, Rodrigo, que para mim são insubstituíveis, né, o calor da família, né, o seu lar, quer dizer, o seu porto seguro, que quando você, ali você desabafa, eu falei, você é uma pessoa que tenta, né, às vezes conciliar tudo, né, a parte afetiva, a parte de pai, de marido, de um indivíduo que dá o suporte tanto da área financeira como moral, espiritual, religiosa, tudo, tudo, é uma coisa assim que tem hora que eu me surpreendo com os aspectos que eu vejo hoje, o que representa a família, porque cada hora, dependendo do ângulo que você olha, dependendo da motivação, dependendo do dia, você enxerga uma faceta diferente e eu, às vezes, me surpreendo, falo, nossa, eu estou casado, já fiz 36 anos em casado. Eu tenho tanto convívio com a minha família, mas de vez em quando eu olho de uma forma diferente de uma coisa que eu não havia percebido. Tamanha é as variações que acontecem e são pequenos detalhes que, às vezes, no dia a dia, passa desapercebido. Por isso, hoje, eu valorizo, mas acho que a primeira coisa que eu valorizo é a minha família. É um bem maior que, nossa, quero que todos tenham uma família bem estruturada. É a base, né? A base de qualquer situação. A base da pirâmide está ali. E, em segundo lugar, não tenha dúvida, são os amigos. Os amigos, não é só na hora das festas, não, na hora, mas o verdadeiro amigo, eu lembro tanto do meu avô como do meu pai, o verdadeiro amigo você conhece é na dor, não é na festa. É aquele que está do teu lado, é aquele que escuta, que você briga, que você chora, que você festeja também, por que não? Mas é aquele que está ao seu lado em qualquer situação, né? Como diz uma música do Roberto, fala muito isso, né? O amigo é aquele camarada que você escolhe, né? E, principalmente, se você conseguir ter nas duas mãos repletas de amigos, é muito gratificante. E a trajetória foi, naturalmente, acontecendo na sociedade. Inicialmente, por um serviço prestado ao Trianon Clube para os atletas. Na época, o doutor Celso Paiva Ferreira era um dos diretores. Me agraciaram, né, o Trianon e a sua diretoria com o título do Trianon. Começou por aí, em 1982, quando... Não, se eu não me engano, um pouquinho antes. Acho que em 81, 82, eu fui agraciado com o título do Trianon Clube, que eu não tinha condições de comprar, né? Mas como a gente fazia exames gratuitamente para os atletas de base do Trianon, a gente foi agraciado com isso e me deixou muito feliz. E, com isso, foi aumentando o círculo de amizades, né? E, através de grandes amigos, fui indicado para o Rotter. Entrei no Rotter em 1990. 25 anos, né? Já vai fazer agora, em agosto, 25 anos. E estamos lá, junto, com grandes amigos. E costumamos dizer até, a palavra de um grande amigo, o Dirceu, disse que no nosso clube não existe companheiros, só existe amigos. E isso foi uma coisa que valorizou bastante e foi sedimentando cada vez mais esse relacionamento de amizade. E que culminou, em 93, com a minha entrada para a maçonaria também. Uma instituição que realmente, quem tiver o privilégio de ser convidado, aceite, porque é uma instituição fantástica, né? Uma instituição que traz um crescimento espiritual muito grande, intelectual e também nessa parte de amizades, porque lá a gente até não se chama de amigo nem de companheiro, sim de irmãos, né? E também tive o privilégio de ter e conviver lá com grandes irmãos e chegar ao grau mais alto da maçonaria, que é o grau 33, né? Que, para bom entendedor, meia palavra basta, porque existem 33 graus. e me sinto, assim, muito realizado com tudo que venho fazendo, com tudo que... Às vezes me surpreendo, porque nunca imaginei chegar onde a gente conseguiu chegar. Filho de serralheiros, com uma dificuldade enorme de estudar, né? Muitos desconhecem, mas eu trabalhei muito à noite para poder custear um pouco os meus livros que ou meus pais pagavam a faculdade, ou os instrumentos, etc. e tal, os livros. Então, tudo isso, né? Tem um peso muito grande. E como é que se saiu, na sua avaliação, o senhor João Pascoalim Neto como pai, de duas meninas e um menino? Ah, eu errei muito. Acho que, como todo pai, se eu fizer uma análise crítica de como eu tentei educá-los, no início a gente até estranha um pouco, porque existe uma falha, né? Nós, seres humanos como um todo, ninguém nos ensina a ser pai nem mãe, né? A gente vai ter que aprender. Aprende com a vida. E é... Costuma-se dizer que errando a gente vai aprendendo e tudo mais. Mas... O que me deixa, assim, com aquela sensação de que talvez tenhamos cumprido junto com a minha esposa, ela... Não preciso nem dizer. A mulher, por si só, já tem um sexto sentido, né? Diferente do homem. Ela que sempre contornou todas as situações, ela que sempre foi a motivadora de tudo, ela que sempre estava à frente dos estudos. Mas uma coisa, por exemplo, eu fico... Recordo com satisfação o seguinte. Na parte educacional, ela que acompanhava com tudo as tarefas, aquela coisa... Mãe é mãe. Mãe é mãe, não tem jeito. Uniforme impecável. Mas a única coisa que eu estranhava e que eu participei muito ativamente na vida escolar dos meus filhos, todas as reuniões de pais e mestres eu ia. E era estranho você ver que nós chegávamos lá nessas reuniões e poucos pais tinham. Era eu, umas dois ou três. Então, eu achei uma coisa que sempre eles viam, né? Porque a reunião era um período, assim, de aula, mas aí a gente não tinha com quem deixar. E mesmo que fosse fora de hora, meus filhos tinham que ir juntos, né? E indo junto, eles viam que nós íamos lá saber como é que eles estavam. E muitas vezes a gente saía, né? Com uma queixa e tudo, mas a maioria das vezes eram elogios pelo comportamento deles, principalmente no desempenho escolar, né? Que isso eu nunca tive nenhum problema com os três. A mais velha é formada em comunicações e propaganda e marketing na PUC em Campinas. A Vivian, que hoje é doutora aqui comigo, é biomédica, mas antes ela fez curso de comunicações e arte do corpo, fez uma pós-graduação em administração de empresa aqui na FAP, e depois fez o curso de biomedicina e está hoje aqui nos ajudando muito. E o Giovanni, que é o meu caçula, também fez o ensino médio junto com o ensino técnico e mecânica, e hoje é engenheiro mecânico industrial. Para a gente estar na parte final já do nosso programa, eu queria saber do senhor, como é que o senhor se relaciona com Deus, com a religião? O senhor é um homem religioso? É um homem que tem fé? Eu creio que é uma das coisas que movem muito a minha vida pessoal, profissional, é o valor que eu tenho num ser superior, qualquer que seja o nome que alguém dê a ele. Deus tem um papel primordial na vida, na minha vida, eu acredito que na grande maioria das pessoas. A minha trajetória com Deus vem de muito cedo, principalmente porque minha mãe, minha avó, meus tios, todos, eles eram relacionados com a igreja católica, apostólica, romana. A minha mãe era filha de Maria, do Sagrado Coração de Jesus, nós morávamos atrás da igreja de Santo Antônio em Ribeirão Preto. Então, tudo isso foi fazendo com que nós fôssemos direcionados para a doutrina católica. Eu fui da Cruzada Eucarística, do grupo de jovens da igreja, desde cedo, na época do colégio marista, nós frequentávamos as missas no domingo de manhã, no próprio colégio, naquela época onde as missas eram rezadas de costas, em latim. Eu também fui coroinha, né, e cresci nesse ambiente onde Deus está acima de todas as coisas. Depois eu me casei com a doutora Margareth, que vem de uma família de espíritas, praticantes e tudo mais. Ela também foi ensinada no início na doutrina católica. Ela também foi, como eu, batizada, crismada, também teve o seu envolvimento com a igreja católica. Mas depois, com a família se envolvendo com a doutrina espírita, ela também gosta muito da doutrina espírita. E eu hoje, se a gente for rever um pouquinho, né, medir os prós e os contras e tudo, eu acredito que qualquer das religiões, tanto faz a evangélica, batista, católica, espírita, são caminhos diferentes que levam o mesmo Criador. E hoje eu me considero, assim, uma pessoa mais espiritualizada. Frequento a igreja, não com a assiduidade que eu gostaria. Frequento, às vezes, religiões, palestras espíritas, me sinto muito bem também, né. E faço, às vezes, a leitura do Evangelho em casa, com a minha família, quando é possível. Por quê? Porque Deus tem que estar presente em todos os momentos das nossas vidas. O senhor nunca questionou a sua fé? Não. Nunca? Nunca. Muito pelo contrário. A cada dia que passa, vem claro na memória, na visão, né, vem claro para mim que, sem Deus, nós não seríamos nada. Nós nem existiríamos. Eu vejo a religião como um fator preponderante para o sucesso das pessoas. Se você não temer a Deus, não acreditar, não ter fé, você não terá um objetivo maior para você galgar degraus, não só na vida pessoal, profissional, mas, principalmente, na vida futura. Se você não acreditar que existem coisas que estão reservadas para nós, num outro plano, numa outra existência, eu acho que a gente olhar para trás vai ver, poxa vida, né, a gente perdeu tempo, né, perdeu tempo e, realmente, eu acredito que Deus faz parte de tudo. E muito me decepcionaria as pessoas que são ateus, né. Só para você ter uma ideia, se você ainda nunca foi em nenhuma sessão pública dentro de um templo maçônico, convido-o para assistir uma. A primeira coisa que se faz é abrir o livro da lei. Se pede em qualquer cerimônia que a presença de Deus esteja ali presente, iluminando e fortalecendo os nossos trabalhos. E isso tem um peso muito grande em tudo o que acontece dentro, né, das nossas reuniões e dentro das nossas vidas. Então, eu acredito que muito me decepcionaria pessoas dizerem que não acreditam em Deus. Porque Deus é, o Uno é todo aquele enigma que todos nós sabemos, mas que Ele está aí e vê, não tenho dúvida disso, né. E existe até um livro, que é a Cabana, que relata muito bem o que é essa divindade trina aí, e que me impressionou bastante, o enfoque que deu o autor. De maneiras que eu acredito que nós temos sim que valorizar a fé sobre todas as coisas, né. E um dos requisitos, que isso não é segredo maçônico nenhum, um dos requisitos que para o indivíduo pertencer à instituição maçônica, ele acreditar num ser superior. Que nós lá não damos um nome específico, mas o chamamos universalmente de grande arquiteto do universo. Que nada mais é do que ser Deus. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Desculpe aí qualquer falha. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado de novo por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Renovo dizendo para vocês que eu que fiquei realmente muito honrado pelo convite. Espero não ter decepcionado. O programa Agente em Destaque fica por aqui. a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. E o analista, a ferramenta dele é a sua condição de autoconhecimento, conhecimento de si próprio. E nós só conseguimos nos conhecer plenamente através da análise. Porque nós temos mecanismos internos de nós nos escondermos de nós próprios. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri